Olá, seja muito bem-vindo ao Agenda 21 em Ação. Este programa é uma parceria entre a TV Unimap e a UCIP Pira 21, Piracicaba, realizando o futuro. Em breve, a UCIP de Piracicaba completará 20 anos de atuação. Durante todo esse tempo, esta UCIP foi a responsável pela Agenda 21, um documento que tem como propósito o desenvolvimento sustentável de Piracicaba. A Agenda 21 também valeu-se como uma bússola, vamos dizer assim, para os prefeitos em diversas gestões. Para explicar como esses trabalhos foram e vão sendo desenvolvidos, temos a participação do economista José Machado, ex-prefeito de Piracicaba entre os anos 1989 e 1992 e entre os anos 2001 e 2004. Também conversamos com Rosa Moraes, diretora da UCIP Pira 21. Os dois já estão na nossa tela, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença, Rosa Machado. Oi, é uma satisfação estar aqui entrevistando o Machado, que é uma pessoa muito querida na Piracicaba, teve presença marcante em suas gestões municipais e também em toda a sua trajetória, sua trajetória política e também como profissional, uma pessoa que merece o nosso respeito e muito importante para o desenvolvimento de Piracicaba. Perfeito, bem-vindo, Machado. E dar aqui as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, cumprimentar a Rosa, o Reinaldo, agradecer muito o convite, fiquei muito honrado com o convite e estou à disposição de vocês para fazermos esse diálogo. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer tê-lo conosco. Por favor, Rosa, fique à vontade com a primeira pergunta. O que eu já... Vamos já começar. Eu acho que no seu momento histórico foi bastante interessante que em 2001 nós iniciamos a Agenda 21 em Piracicaba e foi justamente o ano que você começou o seu segundo mandato e, de repente, caiu no seu colo um planejamento estratégico do qual você não teve envolvimento nenhum, porque esse era o objetivo na época, quando começou esse processo, que foi em 1999, a ideia era não envolver nenhum partido político na época, trabalhar exclusivamente com a sociedade civil, por conta até das eleições, para que não houvesse nenhuma interferência política dentro de um planejamento estratégico desenvolvido pela Agenda 21. quando você assumiu o mandato, apareceu lá um documento formal. Como é que foi para você esse processo de receber uma Agenda 21 vinda da sociedade civil? Olha, Rosa, veja bem, eu, na campanha, já durante a campanha, no ano 2000, fui convidado pelo Piracicaba 2010, na época, juntamente com os demais candidatos, eu me lembro que eu e o Humberto de Campos participamos de uma reunião, se não me engano, na sede do Siesp de Piracicaba, onde nós fomos sabatinados pelo Piracicaba 2010. Então, o meu primeiro contato, digamos, mais institucional, mais formal com o Piracicaba 2010, já foi no ano de 2000, durante a campanha. E depois, em Poçado, em 2001, as nossas relações foram sendo intensificadas e a aproximação foi muito efetiva, já logo no início do meu mandato. Então, eu posso dizer a você que, em primeiro lugar, eu me senti muito incentivado e muito animado com essa perspectiva de uma parceria com o Piracicaba 2010, na época, e, ao mesmo tempo, sempre entendi que a gestão deveria ter esse caráter, esse caráter de uma forte interação com a sociedade civil, com os movimentos organizados, com as universidades. Eu acho que é um privilégio para Piracicaba ter uma Agenda 21, ter uma entidade que cuida da proposição e da implementação dessa agenda. Eu acho que é um verdadeiro privilégio porque isso permite que a cidade se atualize, se modernize, se adecue de uma maneira muito importante com a modernidade. Hoje, nós temos aí uma série de questões planetárias, a crise climática que nós estamos sofrendo, em todo um conjunto de debates no plano internacional sobre o papel das cidades, a nova agenda urbana. Então, é uma série de questões que, muitas vezes, passam batido, porque ou os dirigentes não assumem ou porque a sociedade não está organizada. No caso de Piracicaba, especificamente, a sociedade civil se organizou, se articulou, se aproximou do poder público de uma forma autônoma, independente e se buscou estabelecer uma parceria. Eu, depois, aqui, a gente no diálogo, eu poderei trazer também novas perspectivas ou fazer novos comentários a respeito. Perfeito. Machado, a Agenda 21 traça as metas para uma Piracicaba mais sustentável, mais moderna, como o senhor disse. A Agenda 21, então, ela pode servir como auxílio para o chefe do Executivo e seus respectivos secretários nas demandas no município, assim como eu falei lá na abertura, como uma bússola, como um guia? Com certeza. Eu acho isso fundamental, porque eu entendo, eu sempre defendi e os meus dois governos são governos onde eu procurei incentivar a participação da sociedade nos destinos das políticas públicas, na elaboração e na implementação das políticas públicas. Não só através dos conselhos, os conselhos municipais nos meus governos foram muito atuantes, chamamos a conferência da cidade, implantamos o orçamento participativo, exatamente porque eu tinha uma compreensão de que a democracia não é algo que se faz apenas de quatro em quatro anos quando o cidadão vai às urnas. Eu sempre entendi que a cidadania, os cidadãos, têm que acompanhar as políticas públicas cotidianamente, têm que se interessar pelas políticas públicas e não pode ser apenas destinatário das políticas públicas, mas tem que ser protagonista. Eu acho que o Piracicaba 2010, ele chamou atenção porque ele reivindicou o papel de protagonismo. Eu acho isso muito importante. Então, eu quero dizer que, para mim, não foi nenhum incômodo não me sentir constrangido, não me sentir pressionado, não me sentir ameaçado no exercício do governo porque tinha uma entidade com essa potência, com essa capacidade de formulação. Eu não me senti constrangido de forma alguma, muito pelo contrário, não só me sentir prestigiado, como me sentir auxiliado porque muitas coisas, às vezes, no dia a dia, o gestor não percebe, porque no calor da administração, tendo que resolver, muitas vezes, problemas urgentes e emergenciais, você se descuida das questões estratégicas, essa é uma verdade. Então, para mim, no momento em que eu tive ao meu lado instituições como o Pira 21 e outras instituições, veja que Piracicaba tem um observatório hoje, um observatório de políticas públicas, um observatório cidadão, que é uma outra coisa sensacional que existe de construir a transparência na atividade pública. Então, para mim, eu acho que Piracicaba é realmente uma cidade privilegiada por ter havido essa percepção de setores da sociedade de que deveriam protagonizar a vida da cidade e não serem apenas destinatárias das políticas públicas. Machado, aproveitando a sua experiência na ANA, na Agência Nacional de Águas, eu gostaria que você colocasse aqui que desafios Piracicaba precisa enfrentar ainda para melhorar a condição da nossa água, dos nossos rios aqui. O que você sugere para os futuros? Hoje, nós temos alguns pré-candidatos já anunciados, mas qual a sua sugestão dentro dessa sua experiência na ANA? Me permite só fazer um complemento da pergunta da Rosa, aproveitando, e desde a edição da primeira Agenda 21, a gestão ambiental em Piracicaba, ela vem apresentando a evolução dos seus indicadores. Todavia, Machado, em 2014, tivemos uma estiagem acima do esperado que afetou profundamente a qualidade dos rios Piracicaba e Corumbataí. Segundo a Agenda 21, levaram muitos anos para esse cenário se recuperar. Então, eu repasso novamente a pergunta da Rosa, em sua experiência na Agência Nacional de Águas. Então, quais as recomendações? Olha, nós lá na ANA, quando eu estava na ANA, nós tínhamos uma abordagem nacional de todas as grandes bacias hidrográficas e as grandes bacias críticas, porque nós temos, o nosso país é um país muito diverso do ponto de vista de disponibilidade de recursos hídricos. Há regiões onde há muita abundância, regiões naturalmente escassas, como é o Cineário, e regiões onde a escassez se deu, não porque existe aridez natural, mas porque o homem, a civilização humana, através de um processo de desenvolvimento desordenado, de ocupação desordenada do território, provocou a escassez de água. Nós vivemos numa região, numa bacia hidrográfica, que é a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que se articula com as bacias do Alto Tietê e com o Vale do Paraíba, enfim, é um complexo hídrico, mas que configura uma situação de criticidade hídrica. Nós somos uma região de criticidade hídrica, o que quer dizer escassez de recursos hídricos. Nós temos rios, nós temos recursos hídricos, mas os recursos hídricos são limitados por conta da sua indisponibilidade para uso humano, porque estão contaminados, estão poluídos, por conta da ocupação do solo, de uma agricultura predatória, de um consumo irracional da água e pela aglomeração urbana. As cidades estão conurbadas, então, é um complexo mal gerido ao longo dos anos, por não tratamento dos esgotos, como eu disse, por uso irracional da água, por consumo, muitas vezes, exorbitante da água, desperdício de recursos hídricos e assim por diante. Intervenções para resolver problemas urbanos como o sistema cantareira. o sistema cantareira sempre se configurou como uma intervenção necessária para abastecer a capital, mas que trouxe prejuízos para a bacia do rio Piracicaba. Então, tudo isso configura um complexo. Muito bem, esse complexo que já é ruim, que já é de escassez crônica de recursos hídricos e que exige uma gestão de recursos hídricos de alto nível, essa configuração é extremamente afetada no quadro das mudanças climáticas globais. Então, nós tivemos aqui em 2014, como você acentuou, uma crise hídrica que é fruto já de um conjunto de fatores que extrapolam a nossa região. A nossa seca naquele período pronunciada de falta de chuvas que fizeram com que os reservatórios estratégicos da região fossem bastante afetados, as nascentes fossem afetadas, etc., isso tudo tem a ver com uma situação já de emergência climática, isso tem a ver com a situação da Amazônia, o clima da Amazônia afeta dramaticamente o clima nosso aqui. Então, a abundância ou escassez de chuvas na nossa região depende do regime de chuvas ou depende do regime climático da Amazônia que está sob ataque pelo desmatamento. Veja que nós estamos batendo nos últimos meses recordes de desmatamento, recordes de desmatamento, que está incomodando o mundo inteiro, o mundo inteiro está indignado com a maneira como está sendo gerida a Amazônia por conta do desmatamento indiscriminado. Esse desmatamento da Amazônia afeta o clima da região sudeste do país. Então, nós tivemos a seca de 2014, não sabemos quando vai ter uma nova seca de iguais proporções, mas isso tem que estar no nosso cenário. Nós podemos voltar a ter uma seca tão ou mais severa do que a de 2014. A de 2014 foi um Deus nos acuda, porque pegou o sistema de gestão de recursos do Estado de São Paulo de surpresa. porque o nosso sistema de recursos hídricos é um sistema que vem evoluindo, mas vem evoluindo de uma maneira muito lenta, muito oscilante o sistema de recursos hídricos de São Paulo. Nós temos uma lei paulista de recursos hídricos, nós temos comitês de bacia, nós temos uma agência de bacia, temos um consórcio intermunicipal aqui na região que também acompanha essa agenda. Entretanto, nós estamos sofrendo nesse momento um retrocesso das políticas públicas no Brasil e a política de recursos hídricos está em crise, está em crise a política de recursos hídricos, porque os comitês de bacia estão em crise nesse momento. Então, eu diria que nós podemos sim ter uma nova, um novo ciclo de estiagem prolongada na região sudeste do país e instrumentos de gestão incapazes de equacionar, por conta da debilitação do nosso sistema de gestão de recursos hídricos. Essa é um alerta que eu estou fazendo que tem a ver com a sua pergunta sobre a estiagem de 2014. E quais as perspectivas para uma transformação positiva nesse cenário ambiental, de acordo com o que o senhor falou até agora? Olha, veja, na questão da agenda ambiental, na questão da agenda ambiental, o que eu acho é que o Brasil foi signatário do Acordo do Clima de Paris. Veja que o presidente dos Estados Unidos virou as costas para o Acordo de Paris. E o presidente do Brasil virou as costas também. Então, aquele Acordo de Paris que envolveria todos os países do mundo em torno de uma agenda para combater as mudanças climáticas, para mitigar as mudanças climáticas e promover a adaptação que nós vamos ter. Nós temos uma situação que não vamos consertar mais, porque o estrago já foi feito. Neste caso, nós vamos ter que nos adaptar às mudanças. Nós vamos ter que nos adaptar às secas frequentes, às inundações frequentes, porque o ciclo vai ser muito mais pronunciado, muito mais errático e muito mais contundente. Então, nós vamos ter que nos adaptar a isso, desenvolvendo ferramentas de adaptação. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter que fazer a lição de casa, porque o Brasil tem uma potência, é uma potência ambiental. O Brasil tem a Amazônia, que é um grande regulador do clima. com a devastação da Amazônia, nós vamos, o Brasil acaba sendo um vilão do ponto de vista da regulação climática mundial. Ora, nas nossas cidades, da forma como o Pira 21 recomenda, nós temos que fazer a nossa lição. Cada cidade tem que fazer a sua lição. então, em Piracicaba é perfeitamente adequado, perfeitamente correto que Piracicaba tenha um plano clima, um plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Nós temos que criar um fórum de emergência climática em Piracicaba e adotar políticas de transição ecológica que não só Piracicaba tem que caminhar para algo. Nós temos que mudar o nosso sistema de produção e de consumo. a sociedade se acostumar a um padrão de produção e consumo que não é mais viável. O planeta não suporta um processo de produção e de consumo que seja completamente predatório e irresponsável. Nós vamos ter que mudar a nossa cultura e o Pira 21 dá uma contribuição fantástica nesse sentido quando estabelece uma série de recomendações. Como a Rosa já disse, que talvez seja necessário fazer uma nova revisão do plano, eu queria enfatizar esse aspecto na revisão e quando for o momento da revisão me convide que eu gostaria de participar do debate. Será um prazer ter a sua experiência para a nossa agenda. Realmente nós estamos vivendo um momento ímpar com mudanças profundas na nossa sociedade. e eu acho que esse é o momento da reflexão e trabalhar a Agenda 21 olhando para o futuro e para o que está acontecendo hoje, olhando o presente e como nós podemos desenhar o futuro. Vai ser um desafio muito grande que nós vamos iniciar no próximo ano. A gente vai fazer revisão dos cinco anos dessa segunda edição da Agenda 21. e certamente a gente vai contar muito com a sua experiência. Vai ser muito bem-vinda. Muito obrigado. Estarei à disposição. Perfeito. Já estamos quase caminhando para o nosso final. Uma última pergunta, Machado. A Agenda 21 de Prascaba ela implementa diversos setores rural, econômico, social, ambiental, por exemplo, levando em consideração aqui em Piracicaba. Qual setor o senhor acredita que precisa haver uma transformação positiva ou uma melhora? Olha, eu estava trocando ideias ontem com a Rosa a respeito e acho que nós temos uma concordância do seguinte. A pandemia trouxe uma situação que vai afetar muito esse terreno da gestão da gestão pública, das grandes prioridades, porque nós vamos passar por um período de grande aperto econômico e social. É lógico que a questão, por exemplo, ambiental, eu diria que as diretrizes não mudam, as diretrizes seguem importantes e devem estar resguardadas. Entretanto, eu acredito que nós vamos entrar num ciclo de grandes dificuldades econômicas, de ordem planetária e no Brasil em particular, porque o Brasil precisa também entender o que vai acontecer com esse país, porque uma grande depressão econômica ou uma recessão prolongada da economia com o desemprego piora dos indicadores sociais. Veja que o Pira 21 trabalha muito com essa coisa de estabelecer metas de indicadores sociais, etc., que é muito adequada e muito correta. Isso tudo eu acho que entra em questão, porque as dificuldades para a promoção das melhorias estruturais de uma cidade vão depender muito de tantos fatores que nós não sabemos como vamos lidar com isso. Esse é o grande desafio dos futuros prefeitos, dos futuros vereadores, dos futuros governantes. Nós não sabemos por quanto tempo nós vamos viver essa crise medonha, ela vai exigir de todos nós muita dedicação, muito compromisso público para a gente poder enfrentar essa pauta de degradação das condições sociais do nosso povo e isso acaba também tendo uma interferência, tem também tudo a ver com a questão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está em crise também, não é o município que tem o poder local que está em crise, mas é o Estado brasileiro que está vivendo uma crise. As políticas públicas, nós não sabemos como é que elas vão ficar na educação, na saúde, na mobilidade urbana, no meio ambiente, tudo hoje está em xeque, está em xeque. Nós temos dúvidas sobre como isso vai ter, porque o município não consegue sozinho equacionar os seus problemas. Como é que nós vamos resolver o problema da habitação popular, por exemplo, que é um problema social medonho e a Piracicaba vive essa dificuldade? como é que nós vamos viver isso? Como é que nós vamos resolver o problema da habitação social, habitação popular, se não houver um programa de habitação popular do governo federal? O município não tem recursos para isso. O município vai sofrer uma queda de arrecadação com a crise, vai diminuir, as receitas vão diminuir dramaticamente nos próximos anos, tudo indica, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado, mas há uma tendência de ser uma crise prolongada, não é uma gripezinha, não é uma crisezinha que vai passar logo, porque uma recessão muito profunda, você vai ter que movimentar a economia, mas como é que você movimenta a economia? Como é que você movimenta a economia? Como é que o setor produtivo volta a produzir, gerar emprego, recolher impostos, e a gente poder ter recursos para fazer investimentos em infraestrutura urbana, que a gente sempre precisa estar fazendo dentro da agenda, da própria agenda do Pira 21, tem lá várias indicações de investimentos de infraestrutura urbana, de investimento em infraestrutura social, políticas públicas, tudo isso está em xeque nesse momento, como que nós vamos enfrentar tudo isso? Mas, de todo modo, eu acho que Piracicaba, por ter uma agenda 21, por ter uma entidade que cuida disso, que faz o debate, e que centraliza isso na opinião pública, me parece que é uma coisa que torna Piracicaba uma cidade privilegiada desse ponto de vista. Todas as cidades vão enfrentar problemas. As cidades que tiverem maior capacidade política, um sistema democrático mais bem articulado, onde haja possibilidade da cidadania ser exercida na sua plenitude, tanto melhor. Está certo. Está dado o recado em ano eleitoral para os possíveis candidatos. Machado, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, agradeço a Rosa o seu prazer de reencontrá-la depois de tantos anos e você, a oportunidade de conhecer, Reinaldo. E parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho, o trabalho do Pira 21. Podem contar comigo. Conta com a gente também, Machado. Obrigado, Rosa. Machado, foi uma satisfação esse reencontro e essa conversa rápida, mas muito importante para o futuro do nosso município. município e eu agradeço a sua participação. Muito obrigada e é sempre uma satisfação estar falando da Agenda 21, que é não apenas um documento, mas realmente é um organismo vivo dentro da nossa sociedade, bastante atuante, com muitas realizações e ainda muitas outras por vir. Muito bem. Perfeito. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho